Matheus Gonchi é o recordista dos 200 borboletas e vencedor de 4 provas, 4 ouros, caramba! Foi bem satisfatório esse resultado, dei o máximo de mim em todas as provas, valeu todo o treinamento. Bom, falando sobre treinamento, é importante que a galera está ligada, está querendo ver, o nome do treinador? Marcelo Alencar. Marcelo Alencar. Você está há quanto tempo com o Marcelo? 4 anos. Bacana. O Marcelo é duro no treino contigo? Bastante. Se não fizer a série certinha, ele bate, você chicote, o cronômetro está do lado, aquela pontinha de plástico do cronômetro dói toda vez que ele está ali do lado, você não faz a série certinha. Legal. Quando a gente diz série, a gente fala treino, quantos metros por treino? Depende da fase que você está. A base chega quase 12 mil, bem volumoso. O específico vai para 6 mil, 7 mil e a base cai para uns 5 mil de média. Quantos treinos por semana? O máximo que eu cheguei foi 4 dobras e 6 dias na semana. Mas, em média, são 6 dias com 2 dobras dentro do final. E a preparação física? Bem forte. Toda segunda, quarta, a gente faz um trabalho fora d'água e todo dia trabalho muito intensivo dentro d'água. Bacana. Conta para a gente, assim, uma série, algumas séries. Vamos começar pelo meio fundo. Uma série bacana de meio fundo. 5 de 400, 10 de 200. 5 de 400, 10 de 200. 5 de 400 a cada? A cada 5 minutos. Uma série de A2. Para quanto? Aí tem que manter para 4 e 45. Uma média mais ou menos assim. Na longa ou na curta? Na curta. Você só treina na curta? Isso. A minha piscina é de 25 e só é de curta mesmo. Legal. Fala, onde é a sua piscina? Em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Legal. Teve uma mensagem bacana aí, acho que do pessoal da Secretaria Municipal, que ajuda você, não é isso? Isso. Estão me apoiando muito nessa jornada e eu queria agradecer muito a eles, pelo auxílio que eles dão para mim. Eu queria mostrar aqui, olha, meus patrocinadores. Está ótimo. Estão me apoiando bastante nessa minha jornada. Levanta um pouco mais aí para mostrar. Mais um pouco. Pode subir mais. Ok. Tá bom. Continuando aí sobre o treinamento. Então, você falou numa série de 400. Vamos falar sobre treino longo, né? O que você faz mais longo? Séries mais longas, tipo, faz alguma coisa de 800, 1500? Tem várias séries, assim, que são bem chatinhas de fazer, mas não é necessário. Uma vez eu fiz uma série de 10 de mil, com 30 segundos de intervalo, já fiz 8... Peraí, peraí. 10 de mil, com quanto? 30 segundos de intervalo. Em média? Não, é série de A1, é tranquilo. Bem sem tempo, sem tempo. Isso. Tem série de 8 de 800, essas séries mais compridas. Aí, com que intervalo e lembra os tempos? É, também é sem tempo. Também é a A1. É, é só para você bater o braço na água mesmo, ter mais tempo de nada. E série de 10 de 400, para A2, A2, não tão forte, mas para você pegar o ritmo de prova, ter uma natação melhor. Você conseguir na prova ter mais resistência. Você trabalha com frequência de braçadas? Eu estou começando a trabalhar agora, porque não dava muita importância ainda, mas agora com esse brasileiro aqui, o meu resultado é do outro brasileiro. Chegando esse aqui, eu comecei a dar mais importância para isso. Muito legal. E você lembra a tua frequência hoje? Qual é? Ah, de cor eu não lembro. Eu faço mais na hora do treino. Bacana. Show de bola. Lena, você quer fazer uma pergunta? Não, eu quero falar que ele acabou de ganhar o título de atleta eficiente. Você pode ir lá, cara. Você está sendo entrevistado, está sendo chamado. Daqui a pouquinho você vai receber a premiação do atleta eficiente. Pode seguir, cara. Vai lá, rapidamente. Vai lá, show de bola. Parabéns para você.